pessoal botei um coco em cima tá aqui em casa a gente gosta muito de pãozinho de coco poderia ser só aquele meladinho mas com coco fica bem melhor olha isso pessoal pensa num pãozinho gostoso para você fazer ainda hoje olha olha a massa agora vamos ver como ficou nosso pãozinho ó vou partir aqui para vocês verem é até difícil porque o pessoal é muito fofinho delicioso vale a pena você fazer eu já vou tomar um cafezinho agora porque não tem jeito né um Olá pessoal hoje nós vamos trabalhar com pãozinho caseiro tá vou fazer a massa do pãozinho mas fofinho que você vai poder fazer aí na sua casa então já aproveite já para deixar seu like compartilhar o vídeo ajudar o canal tá bom e já note aí os ingredientes tá bom eu vou falar agora no começo só quatro ovos 30 ml de óleo 30 gramas de açúcar refinado tá apenas três gramas de sal ó três gramas de sal vai dar isso aqui ó da colher de sopa só uma pontinha de colher da colher de sopa tá bom e eu tô usando 5 gramas de fermento biológico seco tá bom vou saborizar é com essência de baunilha então vamos fazer vocês lá receitinha rápida ó já vou misturar aqui ó o açúcar misturar aqui o sal é um pãozinho rápido misturei o fermento sem enrolação pessoal e olha só eu tô usando aquele o ovo jumbo tá pessoal aquele maiorzinho já vou colocar aqui ó quatro ovos não é isso quatro ó e já vou colocar o óleo é todo o óleo já coloquei aqui uma tampinha o paciente uma tampinha de essência de baunilha pronto agora ó é só misturar misturar a gema aqui ó é esse essa massa que são na massa diferenciada tá é uma massa para pão caseiro então você tá vendo que eu não tô usando água não tô usando leite eu vou dar o ponto dela com os ovos tá então eu vou ver aqui se vai precisar de um pouquinho mais de farinha se não se não precisar tá é já vai ficar no ponto para eu trabalhar normalmente tá fica muito colando eu coloco um pouquinho de farinha joguei pra lá joguei pra cá e agora tá ótimo eu já vou aqui ó colocar a mão na massa só assim você vê se está precisando ou não né ó eu vou jogar um pouco de farinha aqui então já saindo das 300 né eu separei mais cem gramas agora praticamente eu vou misturar aqui tá como da câmera de posição pronto agora eu só vou misturar essa massa aqui eu só usei aproximadamente só em 50 gramas aqui tá ó ó e agora vou misturar essa massa até ela capturar toda a farinha aqui e aí eu vou sovar pessoal de 10 a 15 minutinhos tá tem que ficar uma assim a lisa e bem misturada para o nosso pão ficar imbatível é um ponto que dá para você fazer ainda hoje tá já pega esse ingrediente aí ó faça esse pãozinho café da tarde você vai ver que delícia de pãozinho se você quiser fazer mais quantidade é só dobrar receita tá então tem mais pessoas na casa esse pãozinho aqui vai dar para umas três quatro pessoas tá vai crescer e aí dá para ver mais se quiser fazer mais pãozinho você dobrar receita bom ó misturei aqui pronto vasilha agora joga na bancada e aí antes aqui 10 a 15 minutos fazendo isso aqui eu já volto com vocês conforme ela for chegando no ponto ela vai clareando né chegando no ponto velho então vou só sovar essa massa aqui e já volto com vocês pessoal ó após bem sovadinha tá bom ó a massa lisinha botei só um pouquinho de farinha mais vou pegar minha vasilha colocar um pouquinho de farinha aqui vou colocar aqui vou tampar com um pano de prato e vou deixar descansando aqui ó 20 minutinhos tá o ideal botão plástico depois pegar um plástico colocar aqui para não entrar tá o pano ainda entra ar deixar descansando por 20 minutinhos depois volto para modelar esse pãozinho fofinho algodão para vocês tá ok tá aí pessoal tá aí pessoal pãozinho já descansou aqui ó deu uma boa fermentada vou tirar ele aqui minha vasilha ela para cá só vou partir aqui no olhômetro tá ó achei mais ou menos um meio aqui e aí vou partir isso aqui vai me ajudar o que vai deixar mais ou menos o mesmo tamanho cada um desses aqui eu vou tirar três pães tá ó alguns vai ficar vão ficar um pouquinho menor mas como eu tô fazendo com o café não vai ter problema vou modelar um para mostrar para vocês depois os outros aqui ó só que esse pãozinho aqui vai ser enrolado ao contrário tá aqui ó aqui ó eu dou uma desmiliguada aqui bastante para ficar mais fininho aqui tá não pode passar trigo aqui nessa hora porque senão ele não fecha eu dou aqui uma espalhada e aí ó deixa eu ver se tá pegando a ponta aqui ó pouquinho para lá para pegar a ponta pego aqui ó bem apertadinha pessoal e vou fechando ele ao contrário ele vai ficar como se fosse um pãozinho de cachorro quente tá sempre dá uma levantada e dá uma esticada na massa tá ó pronto pronto fez isso aqui seu pãozinho eu dou uma apertadinha aqui aqui tá vendo a emenda dele ó dá uma apertadinha assim e vou colocar nesse sentido em cima da assadeira untada com óleo tá ó tá aí pessoal ó pãozinho todo arrumadinho tá bom então coloquei no tabuleiro grande que o tabuleiro pequeno tava ocupado mas coloquei aproximadamente ó um dedinho de distância que eu quero que ele encoste e suba um pouquinho vou levar ele para local abafado até ele dobrar de tamanho tá pão é a máxima dobrar de tamanho deixar ele crescer bem para ficar bem fofinho assim que ele tiver no ponto para assar eu vou mostrar para vocês lembrando que você pode colocar dentro do forno desligado bem fechadinho tá não ficar abrindo toda hora e deixar ele fermentar lá assim que o meio tiver no ponto passar eu volto para mostrar para vocês tá não sai daí não tá aí pessoal meu pãozinho já chegou no ponto para assar ó já cresceu bem o pãozinho algodão para o café da manhã para o lanche tão simples receitinha fácil para você fazer agora pessoal eu vou levar ele para assar tá forno 200 graus que eu li com 10 minutinhos de antecedência o forno de casa tá espera ele esquentar depois aço ele na parte mais alta tá aí depois eu vou passar em cima dele um meladinho de açúcar é só açúcar tá uma xícara de açúcar e coloco meia xícara de água mexo até dissolver o açúcar coloco para ferver e deixa ela reduzir um pouquinho tá até ela ficar é como se fosse um melzinho então tá aí ó vou levar para assar ele deve assar em forno de 200 graus aproximadamente pessoal 20 minutinhos 25 minutinhos tá assim que ele tiver no ponto eu volto para mostrar para vocês pessoal eu botei um coco e sim eu tá aqui em casa a gente gosta muito de pãozinho de coco poderia ser só aquele meladinho mas com coco fica bem melhor olha isso pessoal pensa num pãozinho um pãozinho gostoso para você fazer ainda hoje olha 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 massa olha que fofura ele tá com esse açucarado por cima um pãozinho delicioso para você tomar no cafezinho da manhã no lanche da tarde então pessoal e agora vamos ver como ficou nosso pãozinho e agora vamos ver como ficou nosso pãozinho ó vou partir aqui para vocês verem e até difícil porque o pessoal é muito fofinho delicioso e vale a pena você fazer já vou tomar um cafezinho agora porque não tem jeito né hum e aí e aí e aí Obrigado.